A cada hora desse ano, a polícia apreendeu 90 reais em produtos importados sem pagar impostos ou mercadorias contrabandeadas. Você já imaginou? Faz a conta aí. Se por hora foram 90 reais de produto apreendido, quanto que não deu de prejuízo para os criminosos? Veja na reportagem. Todo o espaço dentro do carro é usado para acondicionar mercadoria contrabandeada que vem do Paraguai. Os maços de cigarro foram escondidos no forro da porta. Nesse outro veículo, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 225 celulares de última geração durante uma fiscalização em Itumbiara. A carga está avaliada em 2,5 milhões de reais, já que foi encontrada uma grande quantidade de cosméticos sem nota fiscal. Em apenas um dia, 11 veículos carregados com produtos contrabandeados foram apreendidos nas estradas que cortam Goiás. Contrabando é aquele produto que é proibido de entrar no país, como drogas, como cigarros paraguaios. E o descaminho é aquele produto que pode entrar no país de forma legal, desde que passe pelo controle aduaneiro, pague seus impostos, pode ser regularmente comercializado. A localização estratégica no centro-oeste do país faz de Goiás um corredor logístico para escoar mercadorias para o restante do Brasil. Só nos últimos dois meses, as apreensões de produtos contrabandeados aumentaram 40%. Esse crescimento está relacionado às festas de fim de ano. Goiás acaba sendo aquele estado que armazena, que deposita e redistribui para o país o ano inteiro. Então, esse trabalho da Receita e da Polícia Rodoviária não para. Ele é gradual, ele é diário. O maior volume de apreensões nessa época é de bebidas alcoólicas, cigarros, brinquedos e eletrônicos. É normal que, geralmente, nesses finais de ano, os contrabandistas, aqueles que trabalham com esse tipo de produto ilícito, queiram abastecer as lojas, os camelógrafos, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Tanto a Receita quanto a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar são atentas nas rodovias federais e estaduais goianas. E o resultado é isso aí. Muitas apreensões, muitos veículos lacrados e apreendidos e agora à disposição do pátio. Segundo a Receita Federal, de janeiro a outubro do ano passado, foram apreendidos 13 milhões de reais em mercadorias em Goiás. No mesmo período deste ano, já foram 42 milhões de reais. A legislação prevê que ela automaticamente perde as mercadorias. Se estiver transportando em veículo, esse veículo estará sujeito também a pena de perdimento. E, além disso, ela tem que responder também pelos ilícitos aduaneiros que ela comete. Tudo é encaminhado para os galpões da Receita Federal. O que não é incinerado por colocar a saúde do consumidor em risco, vai para a doação ou a leilão. A Receita tenta coibir justamente esse prejuízo aos cofres públicos, é o prejuízo aos empresários, é uma forma de comércio desleal. Então, é essa a preocupação da Receita também, além da saúde pública, e é por isso que a gente trabalha com bastante afinco nisso. Os impostos são revertidos em benefício de todos. É revertido, por exemplo, na educação, na segurança pública, na energia pública. Então, são diversos benefícios que os impostos trazem para a gente.